O aeroporto Glauber Rocha já está em funcionamento. A cerimônia de inauguração aconteceu no dia 23 de julho de 2019 e contou com a presença de autoridades estaduais e nacionais, além do presidente da República Jair Bolsonaro. Na solenidade, o prefeito Erzim Guzmão comemorou a visita do presidente à vitória da conquista. Nós estamos hoje felizes, honrados com a presença dos novos governos. Eu disse, senhor presidente, que impese recursos terem sido desempenhados no governo passado. Caberá a ele, que já iniciou a liberação de milhões, sem contingenciar. Eu disse, presidente, o senhor tem 305 milhões para liberar para a nossa cidade. Bastante aclamado, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do povo na conquista do aeroporto Glauber Rocha. Amigos e vitórias da conquista, vocês foram fundamentais nessa conquista terceira ônibus. Que não é a minha, nem de qualquer outro presidente ou qualquer governador. É uma obra feita com dinheiro do povo brasileiro. O ministro da infraestrutura, Tarcísio Freitas, reforçou o compromisso do governo federal com as obras em vitória da conquista e toda a Bahia. Nós vamos trabalhar na 116 Bahia, na duplicação da 116, no contorno da Tipeira de Santana. Vamos entregar até o final do ano, 11 quilômetros de duplicação na 101 Bahia. Preservamos a FIOL do Porto de Recursos, a FIOL está andando bem. Nós seguimos firme para levar a nossa ferrovia até Barreiras. E no ano que vem, nós já teremos a concessão da FIOL de Pente de Atelhão. O presidente Jair Bolsonaro e o prefeito Erzen Gusmão descerraram a placa de inauguração do aeroporto Glauber Rocha. Em seguida, toda a comitiva saudou bem de perto o público, que enfrentou o frio e a garoa para ver de perto o presidente da república. O aeroporto, que leva o nome do premiado cineasta conquistense Glauber Rocha, possui uma área de 6 milhões de metros quadrados. Está localizado a cerca de 12 quilômetros da cidade. O equipamento vai atender a região sudoeste e norte de Minas Gerais. Nesta grande obra, foram investidos mais de 105 milhões de reais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL